Vamos falar sobre as músicas de filme de super-heróis, as 10 melhores músicas... Temas, né? Não é? Músicas... Não é? Ah... Músicas compostas pra aqueles heróis. Muito bem, 10 filmes. Em décimo lugar na nossa lista, nós temos o tema de X-Men by Michael Cummings. Não, não. Tá vendo, ó? Esse é o meu problema com esse tema, gente. Toda vez que você pensa em X-Men, você pensa... Eu amo X-Men. Olha a minha tatuagem em Homem, lá joga os X-Men, ó. Eu pensava que sempre era o One Piece. X-Men também. O meu problema com esse tema do X-Men, que é bom. Eu gosto do tema do Michael Cummings. Mas quando você pensa em X-Men, você pensa no tema do Chuck Levy pra série dos anos 90. Alan Silvestre, esse monstro criou a atriz na hora de De Volta para o Futuro. Ele fez o tema do Capitão América também. O Sentinela da Liberdade. Todos são parecidos, né? Peraí, peraí. Macho, isso é heroísmo, mano. Isso é bravura. O PH colocou que parece um pouco a Marseleza, sabe? Liberdade, igualdade, fraternidade. Igualité, fraternité. Essa letra aqui pode não ser inicial da França, mas lembra, pô. Meu filho, as pessoas dizem que a Marvel não tem temas. Tá aí, os temas aí, ó, pô. Tá aí, ó, pô. O problema é que a Marvel, ela não deixa a gente lembrar dos filmes dela. Porque ela faz com que a gente... Ela tem uma pílula. Quando a gente entra, a gente parca, mas mesmo divertido, sei o quê. Saiu do cinema, cruzou a linha do cinema. Sorry. Esse aqui não é Marvel, mas é Disney. É Disney. É Pixar? É Pixar? É Disney, porra. Não gostou do filme, tá? Você não gosta dos Incríveis? Acho ok, tá? Ok. Mas a música é muito boa de Michael Giacchino, mano. É aquela mistura assim... Um pouco de jazz com temas clássicos. Um pouco de espião no meio. Que é, realmente, essa é a mistura do próprio filme. É doido, mas... Vamos falar sobre o Homem de Ferro. As pessoas lembram de ACDC, de Black Sabbath, mas tem a... Ramin Djawad. Todo mundo fala errado o nome dele, né? É Ramin Djawad. Dijavad. Dijavan? Ramin Dijavad, lá de Game of Thrones e tudo mais, Pacific Rim. E com Tom Morano na guitarra. Tá aqui, para o tema aí, ó, pra gente lembrar aqui, ó. Aí vem o Homem de Ferro, ó. E vai... Han Zimmer. Han Zimmer. Numa trilha extremamente openística. Você... É uma trilha que você acha que... A qualquer momento uma tragédia vai acontecer. É uma trilha pesada. E... Esse tema, Jurandir. Mas sou apaixonado pela essa trilha do Han Zimmer em The Dark Knight. Essa música que nasceu em Baixo Beguins. E ela é reutilizada. Ela evoluiu. Mas The Dark Knight. Tô que nem o Coringa, ó. E essa trilha, Jurandir, da Mulher Maravilha, né? Jurandir voltou aqui ao tempo de Juras Maravilha, né? Macho, que coisa fantástica. Essa música, pra Mulher Maravilha, surgiu lá em BVS. Esse filme. Ela é clássica, ela é imponente. Ela é... Ela é o grito de guerra, quase. Ah! Ah, meu Deus. Sabe? Você fica empolgado com o tema. É um tema que consegue invocar. Mas você pega o heroísmo da Mulher Maravilha. E a cultura guerreira amazona lá. Han Zimmer. Han Zimmer e Junk XL. Alan Silvestre está de volta aqui em Vingador. Fazendo o tema de Vingadores. Já tinha feito de Capitão América. Volta aqui para Vingadores. E que tema fantástico. Tema épico da união. A primeira união desses Vingadores. É união, rapaz. União. Macho. Olha só. Presta atenção. Aquela cena maravilhosa da câmera girando. do Hulk. Ah, que fantástico. Excelente música. E olha, toda vez que você escuta esse tema, escuta essas notas, você pensa nos Vingadores. Até mesmo no Homem-Aranha de Volta ao Lar, quando o Peter está chegando na sede dos Vingadores, toca esse tema e você já sabe o que está. Você já sabe o que está. Fantástico. Mas que tema maravilhoso. Homem-Aranha. E nós estamos falando de Volta ao Lar. Estamos falando do primeiro Homem-Aranha que tem a trilha sonora do Daniel Elfman. Que é fantástico. Começa a tocar essa trilha sonora. Está os logos, né? Está tendo as teias e tudo mais lá encruzilhado e tudo mais. E no segundo filme, quando você tem o logo tocando, logo nessa cena de crédito, você tem um flashback em desenhos do que aconteceu no primeiro filme. Que coisa maravilhosa, gente. E a trilha é muito bacana, que ela consegue invocar... Que as pessoas lembram do Min, do... Tobey Maguire. Do Fey, aquele bicho feio lá, cabeludo. Do... Do Nickelback. I am so high, I can't hear heaven. Man. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. Em segundo lugar da nossa lista, nós temos Batman de volta para essa listagem. Esse é o tema mitológico. Esse é o tema mitológico do Batman. Daniel Elfman. De novo. De novo Daniel Elfman. Daniel Elfman. Pode aparecer aqui, Daniel Elfman? Batman de Timbutton, se queira. Clássico. Esse tema, ele evoca uma... Clássico. Esse tema, ele evoca uma qualidade mais mitológica do Batman. Ele trata o Batman como se fosse uma criatura realmente vinda das trevas. Algo vindo de uma mitologia, sabe? Algo que não existe. É diferente do tema do... Do Hans Zimmer, que o Hans Zimmer coloca uma coisa mais urbana, uma coisa mais real, uma coisa mais tangível. Esse não, ele trata o Batman como algo vindo da sua imaginação. É agora o primeiro lugar. O primeiro. O primeiro. O único. O tema fala o nome do personagem. Superman. Fala, mano. Fala? Fala, mano. Não fala. Fala, porra. Pã, pã, pã. Lá vem ele voando. Tá lá no céu. Lá vem ele voando. Superman. O tema definitivo, maravilhoso, o único, John Williams, fazendo esse tema. Épico. Épico, clássico, imortal. Nem o Super Homem, né? Que nem o Superman. É refletindo o personagem. Menos no BVS. Se queira, o Super Homem está guardado aí nos nossos corações com essa trilha sonora do Christopher Reeve. A gente vê, escuta essa trilha, a gente vê o Christopher Reeve voando ali. E, Júris, eu acho que esse é um dos problemas dessa trilha ter sido reutilizada em Superman Returns. Você vê aquela trilha... Que não combina com o... É, você escuta aquela trilha e você não consegue enxergar essa trilha combinando com o Brandon Ralf. Muito bem, falamos de 10 músicas de temas clássicos. De temas clássicos de super-heróis. De filmes de super-heróis. Deixamos algum de fora? Coloca aí nos comentários, rapaz. A gente quer saber qual que a gente deixou de fora e que valeria a pena entrar nessa lista e qual dessa lista sairia pra esse seu tema entrar. Tem um, sabe, que eu briguei muito aqui com o Júris de Filho pra incluir, só que ele não conseguiu super-herói. Sabe, ele tinha um certo bárbaro aí, mas... Ele não é super-herói. É um filme baseado em HQs. Ele não é HQ, é livro. E que luta contra um cara que vira cobra. Afonso Solano disse que a gente deveria colocar. Eu também digo. Mas não é. Mas... Ele não é super-herói. Apanhei de 2 a 1 aqui, então... Já foi. O Batman também não vou. Vou com o avião. Quem disse que não vou? Batman vou com o avião, pô. O Batman não vou? Batman não vou. É aquela capa ali. Ele é plana. Já jogou Arkham Knight? Ele não vou. Batman é um mocego. Mocego? Batman não é um mocego. É um Batman. Batman, mocego. Mocego. Homem, vou. Sansa do Mão, vou. Com o avião. Como é que tu vai pra São Paulo? De avião? Como? O avião voa e me carrega junto. O Conan tem avião? Tem não. Como é que é esse locomove? Cavalo. Cavalo, vou. Se for um Pegasus, vou. Ele tem um Pegasus. Nos filmes, não. Pseu tem um Pegasus. Fury de Tâncer é um filme de super-herói? Ele voa. Capitão América voa? Depende. Ele tem um avião? Antes dele se congelar, onde é que ele tava? Num avião. Voando. Gente, não é mais.